Hoje, áreas de ocupação que ficam ao lado da linha férrea. O objetivo é elaborar um levantamento para remover as famílias que estão em pontos considerados. Está pronto e de um muro que a prefeitura não fez. A proposta do município é colocar uma cancela eletrônica ou devolver o dinheiro do muro. Todo o fluxo de veículo que passa aqui na rua, eles chegam aqui para conhecer o local e viram clientes. Se acontecer de fechar, vai morrer isso aqui, vai acabar. Ontem, nós mostramos aqui no RBS Notícias que a Justiça de Cruz Alta determinou a retirada de casas e prédios construídos perto dos trilhos do trem. A prefeitura vai entrar com uma ação na Justiça Federal questionando a faixa de domínio das ferrovias que passam pelo meio da cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto